Agora você vai ouvir um CD de qualidade. 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 Você vai ouvir um CD de qualidade. Agora 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 você vai ouvir um CD de qualidade. Eu não aguento mais. Eu vou pegar você no fim. Joga pra cima. Olha que fimada divina. Fimada divina. Fimada divina. Eu não aguento. Eu não aguento mais. Eu vou pegar você. Você, você. Joga pra cima. Olha que fimada menina. Que mais sensibilidade. E aí. Agora você vai ouvir um CD de qualidade. Olha que fimada levanta. Embaixo em cima. E aí. 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 Não aguento mais, eu vou pegar você no Pima, Pima, lá de doce mamãe Pima, Pima na medida, Pima, Pima, Pima lamenta Pima na medida, Pima, Pima, Sinto, Sinto, mais uma vez, você te levanta Olha aqui, senta em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima Senta, levanta aí, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta É legal! Sim, olha aqui, senta, levanta, senta, levanta Senta, levanta, senta, levanta aí Senta, levanta, senta, levanta Sente nela! E eu vou chegar tarde Olha a coreografia aqui E, choca, vai, vai Sente nela, a boca da Gabriela Sente nela, sente nela, sente nela Você tá me esperando na janela Sente nela, sente nela, sente nela A boca da Gabriela, Lacaju Sente nela, sente nela Agora é com vocês! Vai! E eu vou chegar tarde, você me espera na jamela Estão tomando, vai! Estão tomando, vai! Estão tomando, vai! Estão tomando, vai! Sente nela, sente nela, sente nela Vem vai, vai! Eu senti nela Quem é que está com fogo hoje aí? Quem é que está com fogo? Alô minhas mulheres Alô minhas mulheres Se vocês estiverem com fogo Prepara o negócio pra banar Prepara o negócio pra banar Quero nesse aqui Aracaju As mulheres sabem a banar bastante Quero ver Se saber eu vou dar um presente Você vai nessa também? Cuidado Vai! Leva mais, prepara Todo mundo aqui, olha pra cá Todo mundo aqui, todo mundo aqui Todo mundo aqui Debaixar com fogo Ele tá quente Ele tá tido Ele sim A banhinha apaga A banhinha A banhinha A banhinha A banhinha Joga! Vai! Pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Todo mundo aqui, olha pra cá Olha que vira, vira que vira E vira pra lá E vira pra lá E vira pra lá Agora estende a mãozinha assim A mão direita 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 Isso! Pode filmar que é sucesso Mas saca o fogo Tá dentro É tá que se joga aí Sim, a banhinha Que apaga Raponi 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 Aí! Chocou! Vai! Raponi 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 Sim, a banhinha Que apaga E aí? A banhinha Que apaga Sim, a banhinha Que apaga E aí? A banhinha Que apaga E aí? Sim, a banhinha Que apaga Raponi E aí? Mas saca o fogo Ó, essa parte de Tiago Gaite é uma parte muito gostosa E as mulheres, podem se preparar Porque vocês vão achar carinho de uma forma bem gostosa Esse é do Sai de Mamba Comi Mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeito você vai se amarrar, se que eu vou te dar Agora prepara, prepara, prepara Na minha contagem, é muito fácil É só fazer assim, ó Todo mundo vai fazendo Isso Ó, dia 17, hein Dia 17, todo mundo lá, hein Mais uma vez, mais uma vez Um, dois, dois, três Agora Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome, tome E se fingir eu vou Sim, que mulher gulosa Ela entrou na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeito você vai se amar Vai sentir que eu vou te dar, dar, dar Agora vai ser assim, ó Os homens, vai botar a mão na cabeça agora, rápido Bota a mão na cabeça Os homens, os homens, os homens E as mulheres vão botar o dedo na boca Bota o dedo na boca, gostosas Sim Um, dois, vai Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Tome, tome, tome E se fingir, eu vou todinha Tome todinha, tome todinha, tome todinha Você vai achar carinho bem aqui, mamãe Tome todinha, 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 t Quem é que curte o carnaval de Salvador? Eu quero saber Peraí, segura aí, segura aí, rapidinho Eu quero saber Se tem alguma solteira aqui hoje E os homens estão solteiros? Ó, vou dizer uma coisa a vocês Se não tiver... Ah, fé Maria Aí fica mais gostoso, pai Ó, vou dizer uma coisa a vocês Aos homens Se não tiver boca pra beijar embaixo Nas mulheres Eu vou descer com os caras da banda Pra dar beijo na boca das meninas Tiago Aguente Tira o pé do chão Tira o pé do chão Arrojei a malas, baixei e deixei levar Eu vou descer com a canela e ficou do mar Cheguei a me ser esse céu e do cor de anil É bacana, é correta legal É coisa do Brasil Agora eu quero sair todo dia Vou deixar a alegria e dar o pé do chão Vou deixar a alegria e dar-se ao meu viver Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão 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 Comigo 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 Que poeira Eu quero ouvir a voz de você Deixa a mãozinha pra cima Deixa a mãozinha pra cima E bate na palma da mão 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 Um, dois, vai na cachorra É chorra E o amor me pegou Por inferno aqueiro Pra durar, vai durar Pra lá de fevereiro Pra quando chegar A festa junina Você vai se lembrar A gente na rotina E por inferno aqueiro Pra lá de fevereiro E a festa junina A gente na rotina Perca o som, perca o som, perca o som E abre a roda Ó Abre a roda Abre a roda Eu quero ver a vida roda Abre a roda Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Ó Aquela roda é de lá do fundo Essa roda aí do fundo Aí ó Ei, ei Vocês aí Tá massa Tá massa Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Ó Quando eu fizer assim Ai, ai Vocês Ui, ui Ai, ai Ui, ui Baixinho, 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 baixinho Aqui Todo mundo olha pra cá Todo mundo olha pra cá Quando eu fizer assim Ai, ai vocês Ui, ui Certo? Tá combinado? Eu ai E vocês ui Ai, ai Ai, ai Peraí Vocês vão comer no feijão hoje não? Foi Gastoso, né? Que coisa Rapaz Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Um, dois Sai do chão Com a chão O amor me pegou Fui pra cá E meu prazo Vai lá, Carajú Para quando chegar A festa junina Você vai se lembrar A gente na rotina De um mundo verdadeiro Dala de fevereiro Vem a festa junina Percussão, percussão Quebra aberto Ó Essa é boa Essa é boa Essa é boa Essa é toda Todo mundo vai ter que sair do chão Tira o pé do chão Vai Todo mundo aqui E de Maria E de Maria De KTT Você sabe o valor do dinheiro Você tem uma boca Lejada Você sabe fazer feijoada E você vai lá toda molhada E não tá nem aí pro dinheiro Você vai a mão E aí parceiro Pra você tudo é fevereiro É Maria É Maria É Maria É Maria É Maria É só de você É Maria É Maria Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pá, pá, pá Coisa linda E aí Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pá, pá, pá Coisa linda Me joga a mãozinha em cima, as tuas, 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 as tuas. Um, dois, pro lado e pro outro, o delas, o doas, o doas, o doas, o doas, o doas, a gente corrigiria. Esquensividade. E esse gravações. E esse leva mais, até. E a menina gosta da pegada, Stepa é pegada do goi. A menina gosta da pegada. E a menina gosta da pegada E joga a mãozinha em cima, e joga a mão em cima, galera Vai, com elas todas, choca E vem com elas todas, com elas todas Boca a mão na cabeça e vai até o chão aí Boca a mãozinha, bota pra descer E desce bem gostoso, bota pra descer E desce bem gostoso, bota pra descer E empurra, leva a mais Tá rolando o clima aqui, hein Joga a mãozinha em cima, aracaju Vai, joga a mãozinha, joga a mãozinha Com elas todas, com elas, com elas Do lado, com o outro, com o outro, com o outro E nelas todas, com elas E nelas todas, com elas Menina, e a menina gosta da pegada Pegada do quê? A menina gosta da pegada Menina, a menina gosta da pegada Deixa a garocinha em cima, aí Canta rolando o clima, pi Cadê? Joga a mãozinha, vai, joga a mãozinha Joga a mãozinha, aracaju Bota da bola na cabeça e vai até o chão E vou portar pra ele ver E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Joga a bolsinha em cima Ô, melatora Todas elas, e melatora Todas elas, e melatora Todas elas, e melatora Todas elas, e melatora Bota, 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 bota E vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão Se ela me chamar de cachorro Para o safado Vem proibida, vem proibida Vem balançando, rebolando Quebrando demais É proibida, vem proibida E tudo que eu peço, ela nunca diz não Coloca a mão no chão e arrebenta o fofão A galera tá fingindo Eu quero ver minha galera de Aracaju Descenda até o chão Até o chão Até o chão Vai É hora de descer Vai até o chão Vem que vem, quero de novo Checa no chão Vem até o chão Ai Descenda até o chão Descenda até o chão Vai até o chão Vem que vem, quero de novo Checa no chão Checa no chão Valeu Alisson Valeu Rafinha, meu carioca Te amo Alô mulheres E uma pancadinha E três pancadinhas Uma pancadinha Pode dar uma pancadinha Vem gostosa aí Vai É pancadinha, pancadinha É pancadinha Exclusividade Nath E esse, gravações E esse, gravações É pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha E uma pancadinha Um, dois, dois Três, três, três Três pancadinhas Estou ficando fraco Lançadorinha Uma pancadinha Dois, dois Três, 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 três Todo mundo vai pancadinha Pancadinha, pancadinha Vamos de uma mais uma vez Vamos de uma mais uma vez E uma pancadinha Um, dois, duas Três, três, três Pancadinhas Estou ficando fraco Lançadorinha Uma pancadinha Pancadinha Agora panca mais gostoso Que puder Eu me gosto aqui Então, tome a pancadinha Vai, a pancadinha Jogue a pancadinha Ela gosta de tomar E tome a pancadinha Agora eu gosto Eu gosto Eu gosto Você gosta Você gosta Eu gosto Você gosta Rapaz Você gosta Você gosta Estância Você gosta Tope 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 Ela gosta de tomar Bancadinha Ela gosta De tomar Bancadinha 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 Põe a pancadinha Jogue a pancadinha Pega a pancadinha Ela gosta De tomar Bancadinha 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 Agora, é hora das mulheres, quem está apaixonada é daê, por quem? Por mim? Obrigado meu amor, você vai ficar mais apaixonado agora, quer ver? Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Tira o pé do chão Não era pra você se apaixonar, e era só pra gente ficar Eu te avisei, eu bem, eu te avisei Você sabia que era sem paixão, que eu não adotivo e logo tem que Eu te avisei, eu bem, eu já falei, te falei Não, mas eu não faço assim, você me internação Logo você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha Pra ficar mais bonito, preciso as duas bolsinhas de cima Bolsinha em cima, em cima, em cima Pro lado e pro outro Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Coisa linda Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor É de por favor Ei, Thiago, cai, time baixinho Que eu possa te procurar Obrigado Não era pra você se apaixonar, e era só pra gente ficar Eu te avisei, você sabia que era sem paixão, de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei E não vai ser tão fácil assim Cadê os homens pra beijar? E não venha me perguntar Quem está feliz hoje? Joga a mão em cima Balança pro lado e pro outro Pra hora de chover Vai, vai, vai Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar E quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Me liga, implora, meu beijo de novo Pede por favor Me liga, implora, meu beijo de novo Agora não é pra ninguém ficar parado Quem ficar parado vai cair Eu tenho certeza Quem vem com os amigos aí Ó, quem não se conhece Vai passar a se conhecer agora E quem já se conhece É muito fácil E quem tiver com sua gata Pois abraça E pega no pescoço Abraça seu amigo Abraça seu amigo Abraça seu amigo Um, dois, dois Vai Vou levar pra cena É madeira, é viola Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Boa, faz, faz, toca Boa, faz, toca Boa, faz, toca Boa, faz, toca Dica, boa, faz, toca Exclusividade Alguém caiu aí, pega no pescoço, pega no amigo, pega no amigo, pega no amigo, um, dois, vai O neva passando em madeira, viola, tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Agora venha, 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 venha legal, venha, venha legal, 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 venha legal Se abaixa, se abaixa, se abaixa Se abaixa, todo mundo se abaixa Se abaixa, se abaixa, se abaixa Se abaixa, gente, se abaixa Todo mundo se abaixando, todo mundo se abaixando Ó, na minha, ó, quem não se abaixar aí Tá faltando a galera do fundo E a galera do meio Os homens Que não se abaixar É porque Está Com a boca Não precisa nem dizer Quando eu falo com a boca, porque já sabe, né? E as mulheres É porque não tomaram banho Então se abaixa, se abaixa, se abaixa Se abaixa, se abaixa Na minha contagem, no 3 No 3, todo mundo vai pular Certo? Todo mundo vai pular Segure sua nega velha Segure sua nega velha 1, 2, agora pula aí Pula, pula, pula 1, 2, pula Pula, 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 pula, pula Pula, pula, pula Se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa mais uma vez, 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 todo mundo se abaixando, bora, ó, aqui não fica ninguém cansado não, viu, aqui ninguém canta, por favor, só um pouquinho, isso minha coisa linda, minha coisa linda de papai. Um, dois, pula, 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 A minha banda assim, ó. Vai! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! E vai do bolo, negão! Vai! 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 Vai do bolo! Vai do bolo! Desse bolo ele vai, vai, vai! Desse bolo ele vai, vai, vai! Vai do bolo! Segura! Agora voltamos, todo mundo voltando, todo mundo voltando. Volta pra lá, volta pra lá. Vira pra lá! Cadê o braço em cima? Cadê o braço em cima? Aponta pra lá! Aponta pra lá! Que coisa linda, Araqueju! Aponta pra lá! Aponta pra lá! Aponta pra lá! Agora vai todo mundo dar uma carreirinha gostoso! Um, dois, vai! E dá uma carreirinha gostoso! Vai! 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 Tá na carreirinha, tá na carreirinha Tá na carreirinha, tá na carreirinha Tá na carreirinha, tá na carreirinha Eu choco a bolsinha em cima Eu bato na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Agora todo mundo assim, todo mundo assim, assim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peraí, peraí Cadê a galera do fundo? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toda boa, toda boa E ela é toda boa Vai Ai, ai, ela é toda boa E toda boa, toda boa Toda boa Baixinho Todo mundo aqui Todo mundo aqui Pela e brosinhada, mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião Em todos os cantos do universo, vejo várias delas brilhar Por tudo o pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grita Amém E quem ama, levanta o dedo e grita Amém E quem ama, levanta o dedo e grita Amém Que é maravilhosa Os seus luzes não são a tua Você é a água que mata a minha sangue Que não tá do chão gostosa Vai, vai, vai E ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda, 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 toda boa Ai, ai Ela é toda boa E ela é toda boa Você é gostosa Você é gostosa Gostosa Ai, ai Ela é toda boa E toda boa Amém Toda boa Toda boa E apontar pro corno E apontar pro corno E apontar pro corno Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu chego na cama, veja só como é que eu faço com a mulher, eu olho pra cara dela e faço assim, vem, 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 é desse jeito que eu faço. Cadê o grito das minhas meninas? Por isso que eu canto toda hora assim, um, dois, vem aqui, e toda boa, toda boa, faz, faz. Ah, ela é toda boa, e toda boa, as mulheres já era que juntou todas gostosas, e toda boa, toda boa, toda boa. Me imagina. Agora os homens vai apontar pras mulheres, apontar pras mulheres, apontar pras mulheres. Xambo de metralhada, do peito abaixo do joelho e a barriga Ela tá toda metralhada, e toda metralhada Xambo de metralhada, e toda metralhada E toda metralhada, e toda metralhada E favela, e favela Exclusividade DS, gravações DS, gravações Filho, já tá quase na hora do nosso monte passar Levando a galera de transas loucuras Pega a bomba fit nessa vida dura Agora o vencedor vai trabalhar Demático com a pé de sua fé Samba na porta do pé Joga a mãozinha em cima se todo mundo Favela, ei Vai Que coisa linda Que maravilha Não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem a ideia de medo De favela, eu sinto a cena só no meu Conhece a noite, ele é para o aluguel do negão Não tem, não tem, não tem a ideia de medo Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima, todo mundo Vai Vai Favela, ei Favela, ei Favela, ei Favela, ei Favela, favela, eu sou favela Baixinho, baixinho Favela Ó, eu quero que todo mundo faça uma brincadeira comigo agora Daqui Baixinho Daqui a pouquinho Vai ter o Parangolé Quem gosta do Parangolé aí Então vai fazer o seguinte O Parangolé faz assim, ó Todo mundo faz o E Todo mundo faz o E Quando eu responder E, todo mundo fala E E E E E agora leva nós Leva 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 Aí assim É Leva É Leva É É Peraí, peraí, peraí Tem um bocado de gente se embolando aí Tem um bocado, né Tem um bocado de gente que bota cinco dentes assim Pá 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 É assim Assim E assim Assim E assim Mais uma vez É Leva É É É Favela, ei É É É Eu tenho um presente pra vocês 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 Você tem um novo do Leva Mais Eu vou jogar logo aqui, ó É Quebra, 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 vai Aê, baixinho Será que eu posso chamar três meninas pra vir aqui? Só se fizer assim comigo Não, só se fizer assim comigo não Só se gritar E quebra, 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 quebra Vai, 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 vai Gente, infelizmente chegou o nosso horário Vocês querem que a gente toque mais uma? Mais duas? Mentira que eu tô brincando que a produção me avisou Que o Leva Nós ainda tem mais vinte minutos Quero agradecer aqui a Nova Esqui Maracá Veículos Gê Barbosa Como é que é? Banese Carne Estrutura Cerejinha Realização Esse cara merecedor Batalhador Essa família linda De Augusto Alô, Fabiano 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 e Hugo, não é isso? Ó, daqui a pouco vocês vão vir aqui quebrar um pouquinho comigo, tá bom? Pode ser? Veja só como é que é o sucesso Eu também te amo, amor Olha, menina, fico congelado assim quando eu vejo você Vivo seguindo seus passos, sempre colado em tanto querer Diante de tudo, me dando, me rendo agora pra poder dizer Eu te prometo amor, mas nunca se vou dançar prazer Eu te prometo que não é no fogo, fica sempre que eu deixo você Feito manteiga, nega, folha, coleografia, todo mundo vai Feito manteiga, nega, feito manteiga, nega, agora Feito manteiga, nega, 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 nega Feito manteiga, nega, 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 nega Feito manteiga, nega, 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 nega de arrocha e... Vai! Eba! Arrocha! Alô, gentil! Te amo, meu irmão! Parceiro! Distância na área! Tamo junto! Exclusividade DS Gravações DS Gravações A sacanagem é comigo É comigo mesmo Arrocha aí, ó lá! A sacanagem é comigo É comigo mesmo Arrocha, Cícero! Opa, Lelê! Opa, Lelê! Opa, Lelê! Chegou, leva a nós O maldante É? E tu joga as duas Você em cima Eu jogo a mãozinha em cima E abre essa R&S Agora encaixa gostoso aí Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa Olha a coxa Quem? Coxa, coxinha na coxa Coxinha encaixa Coxinha na coxinha 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 na coxa E olha a coxabamba Coxabamba De coxabamba De coxabamba A menina ficou Veja só como é que é o negócio aí E ele foi na pintura Fazer um programinha de cinquenta Quem aguenta Quem aguenta Ela falou Paiinho Se quer carinho É mais É mais E é mais E ele foi Na pintura Fazer um programinha de cinquenta Quem aguenta Quem aguenta Ela falou Paiinho Se quer carinho É mais É mais E é mais E a sacanagem é comigo É comigo mesmo E a sacanagem é comigo É comigo mesmo Opa, Lelê Opa, Lelê Opa, Lelê Opa, Lelê Chegou, levamos em Aracaju Agora joga as suas bolsinhas em cima aí E joga a bolsinha em cima E abre as perninhas E joga a mão em cima E caixa bem gostoso vai Tome, 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 tome Encaixa Como é, filha, filha, filha Como é, filha, filha E doce, coxinha na coxa Coxinha encaixa Coxinha na coxinha, coxinha Olha a coxa, babá aí E coxa, babá E coxa, babá E a mina, becoce Olha ele aí de novo Ei aí E ele foi na pintura Fazer uma graminha de cinquenta Quem aguenta Quem aguenta Ela falou, pai Se quer carinho É mais, é mais, é mais, é mais E ele foi na pintura Fazer uma graminha de cinquenta Quem aguenta Quem aguenta Ela falou, falou Que é mais, que é mais Vem 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 O grito Queimão Tem alguém cansado aí? Olha A polêmica A polêmica A polêmica Chegou a hora, viu Marriou Vocês duas Tá me ouvindo? Quando ela pede Eu pergunto E mais como você quer Ela responde pra mim Quando ela pede Eu pergunto E mais como você quer Ela responde Tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Exclusividade PS Gravações PS Gravações Tudo É o talo Eu puxo Eu puxo Eu puxo Acho em cabelo Tá todo a cara Tu tudo Puxo o cabelo Tá todo a cara Tu tudo Pro Vai Vai Unter Até o talo Eita que o buraco É mais Embaixo Tu Até o talo Eu puxo Eu puxo, eu puxo cabelo, toda cara ali Eu puxo, eu puxo, eu puxo Um da delta, direita que um buraco é mais embaixo Um da terra, um daada Fia cocai em ti Sim, a periga é cantar com o fio só Todo enfiado, todo enfiado, todo enfiado Todo enfiado, todo enfiado, todo enfiado Sim, a periga é cantar com o fio só Todo enfiado, todo enfiado, todo enfiado Todo enfiado, todo enfiado Te aguardar Leva! 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 Eu sem a periga é cantar com o fio só Todo enfiado, todo enfiado, todo enfiado Eu sem a periga é cantar com o fio só Todo enfiado, todo enfiado Todo enfiado, todo enfiado Te aguardar O nosso amor é doce, é doce feito mel Quando estou contigo, eu me sinto do céu Nosso amor é doce, doce feito mel E agora me estou, vai, 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 vai Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, vinho, vinho Eu venha me chupar, eu venha me chupar Eu sou, eu sou seu queimadinho, vinho, vinho Eu vou Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, vinho Venha me chupar, venha me chupar Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, vinho Chupa a violeira, Thiago, que eu vou Chupa, 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 chupa Chuva gostosinho, seu quebatinho Banho de sol, cada menina Banho de sol, cada menina Chegou o verão, é tentação Banho de praia, sol e paixão Chegou o verão, todo mundo tira o pé do chão Vai, 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 suingão, suingão Todo mundo vai no suingão E a galera vai E todo mundo vai no suingão Suingão, 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 suingão Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Ei, negão, alô, parceirinha Baixinho Eu acho que eu vou aí Eu vou dar um beijo em cada um de vocês Banho de sol Banho de sol Tô na piscina Banho de sol, cada menina Tô na areia Tô na piscina Chegou o verão, é tentação Banho de praia, sol e paixão Chegou o verão Chegou o verão, tira o pé do chão Vai, 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 suingão, suingão Todo mundo vai no suingão E a galera vai E todo mundo, obrigado, DJ E esse é a caju Suingão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, vai, vai Suingão, suingão Eu não vou tomar, eu suingão Baixinho, baixinho Baixinho E joga a bolsinha lá em cima E chacoalha pro lado, pro outro Pro lado, pro outro DJ Obrigado por tudo Oh, Thiago Bota mais uma vez Cole na corda Mais uma vez Todo mundo vai pegar na mão dos amigos Abraça o amigo Abraça os amigos Abraça o amigo Abraça os amigos Abraça o amigo Abraça os amigos Um, dois, vai Vou levar pra cena e madeira Viola Tira o pé do chão Vai, vai, vai Exclusividade, Nath PS Gravações PS Gravações Tchau, menina Tchau, tchau, tchau E vem a legal 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 Aqui você merece E vem a legal 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 Tchau, galera Tchau, galera A você cima Tchau, galera Até a próxima vez Vai, vai Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Que eu sei Que eu sei que vocês Vão ficar muito felizes Todos Todo mundo Olha pro palco E quando eu mostrar Essa coisa linda É pra todo mundo Tirar o pé do chão E Davi vira E vai todo mundo Pular, tá bom? Tá combinado? Tá combinado? Aqui o que eu mostro a vocês A bandeira de Alacajú Tirar o pé do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Baixão, baixão, baixão É, Aracajú Vocês Mais alto É, Aracajú Vai Tira o pé do chão Vai É, Aracajú É, Aracajú É, Aracajú É, Aracajú É, Aracajú É, Aracajú Ó, gente Tá vendo isso aqui, gente? É com carinho Que vocês Receberam o Leva Noz E bate palmas Pra vocês Agora, sabe o que eu quero antes de ir embora? Eu quero que todo mundo tire a camisa Rapidinho É uma música do Leva Noz O helicóptero Vamos tirar a camisa Vamos tirar a camisa Vamos tirar a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa A galera do fundo Tira a camisa A galera do fundo Tira a camisa A galera daqui também vai tirando a camisa Um, dois, roda essa camisa Olha o L4 Roda, 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 roda Exclusividade PS Gravações PS Gravações Subi na ladeira, desci na ladeira Eu subi na ladeira, olha aqui eu Subi na ladeira E olha aqui eu A bola vai fazer o seguinte Eu quero ver esse divés aqui da frente gritando Peraí, ela, em você É quando eu vi a galera quebra Quebra, 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 quebra Baixão, baixão Aí, 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 ó Aí, ó A galera que tirou a camisa aí A galera que tirou a camisa Os homens que não tiraram a camisa é porque tá com o braço fedendo Tá com o cacinha Tá com o cacinha Deixa eu ver se eu tô Que cheiro Cheiro a merda, isso é fedor Todo mundo aqui comigo embaixo Bota a camisa embaixo Bota a camisa embaixo Bota a camisa embaixo É assim Olha aqui eu Embaixo de novo E eu Embaixo de novo E eu Eita coisa linda E eu Agora roda aí Olha o Ed Vai, vai Vai, Aracacho 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 Parou, Parou Gente, 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 gente Obrigado por tudo Mas antes de ir embora Eu preciso cantar esse hino Porque é um hino de vocês também Agradecer a toda a produção Da casa A nova esqui Para cá Veículos Augusto Obrigado por tudo Massa Vocês estão de parabéns Viu, velho Maravilhoso Cheio Barbosa também Boné, Zicard E tudo mais Obrigado, gente Gentil Agora Pra ir embora Alô, gentil Alô, gentil Dia 17 Lembrando Dia 17 Instância Bloco Vou desabafar Eu quero todo mundo lá E dia 18 Em Itabaiana Viu Vocês todos vão A FM de Sergipe também Bota o L Todo mundo Bota o L Pra ir embora Bota o L Bota o L Bota o L Eu quero ver essas 10 mil pessoas Bota o L Bota o L Pra ir embora Bota o L Bota o L Bota o L E se no larga De batido no peito E esse é nosso jeito Foi de problema Nascido no dedo E se no larga De batido no peito Tira o pé do céu Alá, quer tu Vai Leva nós 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 Valeu XI Valeu Aracaju Tchau Tchau Dois! Essa nossa goleira, cachorro! Tchau, 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 tchau! E aí